E aí, mais uma vez! Mais uma vez, encerrando! Vamos puxar a corda, não é só diversão! Não, vamos aí! Ritmo acelerado! Patrão é patrão, hein! Acelerado! Será que o meio dela não é aí não, Arnold? Ó, pera aí! É o meio, é o meio! Ou pelo menos é bem perto! Não, tá no meio! Quer que eu enrole? Quer que eu enrole? Enrola? Faz bonito aí! 360 graus, hein! Enrola? Ai, ele ficou raro! Não, não é só! Enrola! 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 Enrola!